De camisa, de time, boné da lalá Fazendo dinheiro se multiplicar Visão do futuro de pós de panar Fechou com os irmão que vem lá da painar Já era enjoado, vai ter que aturar Busquei 12 anos pra não degustar Olha essa bitch, já quer me mamar Votinha no Insta, louca pra postar Ela se encantou quando ouviu o salé Peitado de mó dentro da Santa Fé Fato é claro que hoje me quer Promisso não, estampado no pé No meu Yadson entra mulher No guarda-roupa é só jacaré Com as peitas de time fiz um armazém Porque a quantia já passou de cem E em voz de meu Europa já liga as neném Só quanto em dólar, aposenta de cem Abro o teto solar, dame esses bens É surreal como nós tretém Hoje é Dubai, você tá pro pai Só não esplana, apetei Neymar Camisa 10, eu te bagunço na cama E em voz de meu Europa já liga as neném Só quanto em dólar, aposenta de cem Abro o teto solar, dame esses bens É surreal como nós tretém Hoje é Dubai, você tá pro pai Só não esplana, apetei Neymar Camisa 10, eu te bagunço na cama Peita de time e a cara do dente Os moleque é liso, a cara do crime Meio de Brasil não nasce maldito Periferia é assim que não é rio Bano de marca na vela emmarcada Porsche parada na porta da casa Hoje eu tive tia Lacoste listrada Gilo no whisky sem sal de fumar Beat, eu vou viver a vida no limite Joia, carro, boot, raro, kit, grip, track, suit Deixa em choque a elite Zói, eu corto o teu nele Ego, trip, é queda livre FM trouxe o hit Vem, meu bom de trajado Pensinho, cuspando importado Nogente, ima de enquadro Porque nós é mal encarado Venho fazendo dinheiro dobrado Vindo do baixo, indo pro alto As novas rendendo, acabou o veneno Mas é chave mesmo, vida da casa A de rato, meu amigo, tudo de mão O dia que ative de monstrão Meio do rap igual cordão Pensa do menos, grama do cordão Várias danadas jogando bailão Escreve de Nike até no plantão Mas no dia a dia sou de coração Pensinho diferente dos boy da mansão Pensinho diferente dos boy da royal Pensinho na rua e nada é igual Tinto malado com o dinheiro bem pau Rápido no beat igual para pau Várias jogando já vira normal Nela eu invisto todo capital Puto me te lembra pro litoral Só pra te ver de vinho dental Há muito tempo eu tenho falado Mas tu parece que vocês não ouviram Esse ano eu tirei empresa do bairro Eu sou my money executivo Se o papo tirar meus manos do drive Ou se volver e descer alguns quilos Desde pivete eu tenho que falar De alguma forma eu vou ficar rico Fazendo uns rap por conta, porque não vi não Quem paga minhas contas sou eu Visto uns pano importado, a noite é madruga Quem dorme na sobra morrer Falam que fazem que podem tomar no seu furo Playboy se diz imortal Mas quem ganha a distância paga o preço Comendo dinheiro é normal Quem não praça as peitas destaca os ouro na quadra Filhos de Maria e João Que orgulho minha mãe na estrada Não parou pra nada me pegue Será uma inclusão Pescoço pesado, entrando atingado Aos olhos ditados, os pelos africados Nós joga pesado, ataque letrado Viemos do bairro, mais gente se acasou Mais gente se acasou Viemos do bairro, mais gente se acasou Olha essa beat, já quer me mamar Fotinha no Insta louca pra postar Camisa de time, boné da Lala Fazendo dinheiro se multiplicar Visão do futuro de ponte pra nada Fechou com o seu mó que vem lá da Perná Já era enjoado, vai ter que aturar Whisky 12 anos pra nada gostar Olha essa beat, já quer me mamar Fotinha no Insta louca pra postar